Vamos esperar aqui pra ver o que que vai acontecendo isso daqui mano, não sei não hein, essa batalha frenética aí mano, não consegui encontrar o Tony vagabundo, eu tenho que encontrar ele aí, tá louco, o cara sumiu do mapa aí, ué, será que ele tá pra cá mano, o jeito é ficar procurando aqui né, não tem outro jeito, oh my, vamos dar as coordenadas dele aí Ah, os Phantom, o que nós ficou muito tempo sem dormir, deixa eu ver mano, eu não faço a menor ideia de onde que o Tony tá mano, tem que encontrar ele mano, porque se eu não encontrar ele eu não consigo mano, ganhar esse daqui, coitado do Michael, o Michael já morreu, eu acho que tipo, eu, é, eu acho que tem como identificar onde que ele tá mano, o Tony não entra na caverna, isso tudo escura né, o Tony é louco, vamos ver mano, cadê o Tony? O Tony, cadê o Tony? O Tony, fala suas cordes aí, terminar logo Mano, o Tony só pode tá, o Tony só pode tá perto aqui mano, não tem outro lugar pra ele estar mano, ele tem que tá por perto aqui Opa, 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 caraca, olha o Tony Gamer Player aí, olha o Tony Gamer Player aí, pessoal, se vocês quiserem ver essa batalha vai ficar pro próximo episódio, ai, é mesmo é? E deixa o like, se inscreve no canal aí, caraca ali, ali, ah, Tony Gamer Player, isso não me escapa não meu filho, mano, não, eu mesmo morri aqui pros esses mob aqui mano, ai não dá certo também não, vai aranha, mata, toma só um no coco, nossa, tomou só um no coco, cadê o Tony mano, ai, Tony sumiu mano Pessoal, lembrando que o canal dos participantes vai tá aí na descrição, dá uma olhadinha lá, comenta lá, comenta lá, comenta lá, vem pelo rock Nossa, oi tá louco mano, é muito ovado esse arco Olha os pinto que tá me batendo, ah, que bosta, chato Eu vou levar só um no zói, ai Fala aí Tony Gamer Player, ai, mano, os pinto tão batendo em mim Vou sair fora, mano, tá fora daí, dá umas mizinhos aí, caraca Eu vou morrer pros um mizinho, que vergonha Sai fora, meu chapa Ah, quando eu tô correndo, tadinho Saiu no poca dele, sumiu Tony Ai, sai do poca Sai do poca, sai do poca, sai do poca, sai do poca, ai, travou tudo Ah, o Mike, filho, pega, não, ai Ai, o arco acabou, vem, Tony, você tá achando o que, fiã Nossa, mano, vai levar só um na orelha, vem Vem, Tony Gamer Player Miserável, vamos ver se pinta Ah, miserável Miserável Sai fora, meu chapa Você tá pensando que eu tô de dor, que eu sou fora, atrás Eu já tô, meu Deus, eu tô maior Não, 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 não Carolyn Não, 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 nein, não, 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 não越ai Sem voar não, 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 Já vou sair, não bora, não bora dohalt Não, não, banho Vou dar um pé, aqui E aí, Tony Gamer Player Toma, toma, toma Só o combo, só o combo Corre NG, corre Ah! Caralho! Ah! Valdito! Volta aqui! Tuma! 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 Ganhei! Boa! Ganhei! Tem que vir, tá bom! Daqui me acabou, mano! Pessoal, vocês gostaram do vídeo aí? Do formatinho do vídeo aí, mano? Deixa o like aí e se inscreve no canal! Deixem dicas aí para os vídeos aí, mano! Cara, gostei demais, mano, dessa série aqui! Quer dizer, vocês tem que gostar, né? Eu gostei de gravar ela, mano, mas... Deixa aí nos comentários o moleque aqui, ó! Mata aí, já mata no game mod! Bora! Tchau, Tony! Vamos lá, vamos lá! Ó, Tony! Tinha obsídio, mano! Eu podia fazer uma trap! Nossa! Podia fazer uma trap para mim, mano! Caraca, mano! Quer dizer, ele sumiu! Pessoal, deixa o like aí e se inscreva no canal! O canal de todos os participantes vai estar aí na descrição! Quem quiser olhar aí, mano! Fique à vontade! Ficou muito legal mesmo! Agradeço o Mike aí por participar aí da série! Tô em cedo! Tô em um pass no canal! Sai do mavo! O Mike sai fora, Michael! Travar o game mod creative! TNT Isqueiro, vamos ver Travar então, meu filho Travar... Tá de nosso, meu, travou tudo Na hora que o Tony entra na partida Oh, Tony sai Entra a carro Beleza Oh, tadinho do PC do Tony Cadê o Tony? O Tony vai ligar o PC dele Só vai... O Tony sai nem a entrada da hora Oh, mano, para aí, mano E aí, Tony? Vou finalizar com o estilo, pô Vou finalizar com o estilo, bora Não, mano, a moral Então só no final do vídeo mesmo O Tony, o que aconteceu aí, mano? Você morreu? Você morreu? Ah, mano Tava com vida baixa E eu tava com fome O Michael com o maior P, oi O Michael com o maior P, oi Oi? O Tony é tarde demais O Michael com o maior P, oi O Michael com o maior P, oi O Michael com o maior P, oi Mas, oi Cara, mano. Alô! Alô! Pc do tempo. Ele não instalou um corte, pô, de bomba tônica, viado. Tônica, viado. Guai, alô! Fui, nem renderiza, fi. Então... Vamos ajudar eles aqui, mano. O PS baixa pra ser, tá ligado? Ô, Maicon. Ô, Maicon. Cê tava fazendo um negócio? Vai encher lá dentro dessa cúpula de maciça por dentro de TNT. Ai, vai ser muito trabalho, pô. Muito trabalho. Vai, né? E aí, mano? Como é que a gente vai finalizar o vídeo? Com estilo live. Tá feito, velho? Live ou Maicon? Ô, Maicon, eu não parei. Não? Não fez live, não? Acho que o Maicon morreu e finalizou a live e acabou. De nada, viado. Não, viado. Não tava funcionando, não foi. Será? Não foi por causa disso. Depois vocês entram no meu canal pra vocês verem. Não parece, pô. Eu entrei lá pra ver, até depois. Tava no meio da partida, aí eu parei. Antes de eu morrer. Ah, porra, viado. Nem vai bugar, velho. Não. Eita, luco, já acenderam. Eita, luco. Não peço nesse vídeo. Eita, luco. 3 frames, 3 frames por segundo. Pessoal, o vídeo vai ficar preguiço, né? Com estilo de canal aí. Canal do Maicon, canal da Telefonização. Fala, tchau, eh, Maicon. Fala, tchau, eh, Maicon. Tchau, tchau. Ô, Maicon. Ô, Maicon. Oi. Fala, tchau. Vamos fazer um negócio pior, galera. Tchau, gente. Fala, tchau, aí, todos. Falou, galera. E é isso aí, pessoal. Canal do documentário na descrição. Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, esse foi o vídeo de hoje, e FALOWS! FALOWS! Oh man! Ué! Vou fazer um negócio aqui! Tchau!